Legal, a gente já tá de volta e já estou aqui com o Ederson, que bom que você veio, boa noite. Boa noite. Você sabe que eu gosto muito de te receber, né? E eu gosto muito de estar aqui. Ai, muito legal, eu sempre falo com o Ederson e sempre falo, Ederson, olha lá, precisamos de você e você é sempre tão disponível pra gente, apesar de toda a sua agenda, seus cursos. Você continua com os cursos lá no Senado? Graças a Deus, a gente terminou agora, a gente terminou o ano agora, finalizando os cursos, graças a Deus esse ano foi muito bom, gostaria de agradecer o teu programa aí também, que sempre tá divulgando o nosso trabalho aí, que é mais importante. Você vê que essa gastronomia aqui em Morama deu um boom, né? Deu um boom, exatamente. Proporção muito boa, apesar da crise, é uma das áreas aí que... Mas eu acho que a crise não chega nessa área, né? Porque é pela movimentação que a gente vê, né Ederson, não é? É mais ou mais, se você for verificar, são nos restaurantes, né? Classe A, tudo mais. Porque naquilo que a gente trabalha no dia a dia mesmo, acaba não sentindo tanto. Não sentindo tanto. O tiquete médio do brasileiro dá uma diminuída, corta o almoço e tudo mais, mas continua consumindo ainda, ainda bem, porque são muitas pessoas que vivem, né, esse trabalho. Como é que você avalia então esse ano? Dentro da sua profissão, dentro do que você viveu? Ó, graças a Deus, né, a gente tá com saúde, já tá bom, né? Já tá ótimo, mas eu acho assim que foi um ano muito bom, muito proveitoso, a gente conseguiu trabalhar bastante, coisa que nós queríamos, né? É igual você falou no programa anterior de segunda-feira que eu tava assistindo, a gente não consegue, né, você faz promessa, você não consegue atingir tudo. Mas é, dentro daquilo que nós queríamos, graças a Deus ele ajudou também, né, e a gente conseguiu alcançar algumas metas aí. Muito legal. Aí quando a produção do programa ligou pra você e falou assim, Ederson, eu quero uma receita, mas eu quero você lá no estúdio. Então tem que ser algo meio rápido e fácil de se fazer. Como é que você chegou a essa receita que você vai passar? A gente tenta fazer aquilo que a gente gosta, igual eu faço pra minha família e eles gostam, eu faço o pessoal do Senai que eles gostam. Aí eu, conversando com a Silvinha, eu falei pra ela, Silvinha, eu tô com três opções aqui e tal, salada e tudo mais, eu vou testar. Aí a última foi essa aqui, eu pensei daí no verão, nas datas, naquilo que as pessoas vão comer muito agora, né, que daí é uma comida muito pesada e tal, e numa receita vapt-vult, por quê? Pra você dar mais atenção pra família e tudo mais, não ficar tão preso aquilo ali, né? Eu sou inimiga de coisas, não tenho paciência pra aquelas coisas muito elaboradas, sabe? Eu gosto de algo rápido, não é verdade? É verdade. Agora me dê, é uma receita sua? Não, essa receita aqui, essa receita é da década de 80, foi criada por um metro espanhol, numa churrascaria de São Paulo. Então ele fez uma elaboração ali e tudo mais, e eu também já servia em restaurante sem saber, há muitos anos atrás. Aí eu fui pesquisar e tudo mais, não só através da internet, mas através de livros. Pra você fazer uma cognição ali, pra ver se tá ok, né? Aí eu vi que tava ok, era isso mesmo, então ele bolou isso por quê? Porque na churrascaria geralmente as pessoas comem muito e tal. Então uma sobremesa que faça com que você relaxe depois, né? Tanto o abacaxi como o mamão, ele é estomático, né? Então eles conseguem ser digestivo. É pra digestivo? Digestivo. Então a minha ideia foi bem essa. Aí você pega o verão, que pede um sorvete, mais o mamãozinho. Aí eu pensei, né? O leite condensado, todo mundo gosta e tudo mais. O leite em pó, que as pessoas também gostam. E eu trouxe um creme de cassis que você também pode estar substituindo por um vinho. Vinho tinto. Que vai dar uma potencializada no sabor dele. Cassis. Cassis? O que é o cassis? O cassis é um licorzinho. Ah, o licor. O licor de cassis. A gente vai estar fazendo esse creme de papaya com cassis, que ele é muito gostoso. Ele tem uma aceitação muito boa mesmo. Tá. Então a sobremesa é creme de papaya com cassis. Esse é o nome da receita? Esse é o nome da receita. Então tá. Então você vai passar agora os ingredientes que a nossa amiga lá em casa vai anotar. E depois, mais a seguir, a gente vai fazer o passo a passo dela, certo? Ah, tá ok. O que nós vamos precisar então pra essa receita de creme de papaya com... Com cassis. Com cassis. Olha, nós vamos precisar do sorvete de creme. Um pote. Pra, olha, pra 10, 15 pessoas aí um pote é tranquilo. Um pote de sorvete. Pra você ver como ela é barata, porque se você for dividir isso pro número de pessoas, sai 1,52. Exatamente. Por pessoa. Então foi pensado desse... Então nós precisamos de um pote de sorvete de creme. Pra 15 pessoas aí. Pra 15 pessoas. Uma mão, pode ser papaya, formosa e tudo mais. Uma mão madura. Médio. Médio. Tamanho médio, mais médio. Metade de uma caixinha de leite condensado, se a pessoa assim quiser. Se não quiser, não precisa, porque o sorvete já é doce. Isso aqui é mais pra potencializar. Vinho tinto ou licor de cassis. É mais viável. O vinho tinto vai ser mais fácil as pessoas encontrarem. E pode ser também até a groselha, né? São 20ml, Marcia. 20ml só pra dar um saborzinho. E esse licor aqui a gente encontra pra comprar onde? Qualquer loja de bebida, mercado, você vai lá que as pessoas não tem muito contato. Isso. Mas você pode ir lá fuçar que você vai encontrar. Tá certo. Tem até três marcas diferentes desse licor aqui. Também ele não é muito usado, né? Então as pessoas acabam... Então ele é muito parecido com a groselha. Você vai ver na hora que você for provar. Certo. Pode substituir. E o leite ninho? O leite ninho pra finalizar ele, que é gostoso, as pessoas gostam e tudo mais. Você coloca sobre ele na hora que você estiver degustando. E você vai sentir aquele gostinho do leite ninho. Muito legal. Então é uma sobremesa pra ser gostosa mesmo. Aquela sobremesa com gosto de vó, né? Ai meu Deus, eu ia ter que fazer em casa. Pra ter uma aceitação boa. Um pote de sorvete de creme. Isso. Uma mão médio papai ou formosa. Ou formosa, uma mão madura. Creme de leite, leite condensado. Leite condensado, isso. Licor de cassis. Isso. E leite ninho. E leite ninho. Isso é o que a gente vai precisar para fazer a receita. Só isso. Só isso, exatamente. Um liquidificador. Um dias atrás um amigo meu me ligou, eu tô sem liquidificador e tal. Eu falei, rapaz, bate na mão, coloca ali, faz um purê com mamão, depois vai agregando os outros, porque o sorvete é cremoso. É cremoso. O leite condensado é cremoso. Falei, o licor no caso, a grosete. Antigamente ninguém tinha batedeira e as mamães e as vovós faziam uns bolos deliciosos. Melhor que hoje, melhor que a gente faz hoje. Às vezes eu tenho preguiça de lavar a batedeira depois. Aí eu bato aqui. Então tá certo. Daqui a pouquinho, gente, ele vai nos mostrar como é que faz. Então, os ingredientes vocês já estão vendo, já anotaram aí, né? Tudo coisa simplesinha, baratinho. E a receita vai ficar pronta daqui a pouco, porque agora a gente vai continuar vendo a matéria da Eslani lá, mudando as madeixas, né? Fazendo as mechas. E a gente tá vendo como é que faz uma mecha em cabelos escuros e em caracolados. Vamos assistir? Vamos lá. Então vamos. Na volta a gente vai fazer essa receita. E aí Tchau. 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 Eu gosto bastante de estar trabalhando com essa linha de produto porque ele me facilita sempre que ele está juntamente com a estrutura do seu, da cliente, está fazendo os tons que eu quero. Como, assim, os tons que a gente quer? A gente, como profissional, a gente tem que sempre avaliar o tom de pele da nossa cliente, o estilo dela, se ela é uma mulher clássica, se ela é uma mulher romântica, se ela é uma mulher fashion, o que vai combinar pra ela. Porque eu sempre brinco e falo que dentro do salão sempre fica tudo muito lindo, agora no dia a dia que a gente vai ver. E esse cabelo aqui é um cabelo pro dia a dia, um cabelo pra festa, como a gente estávamos falando. É um cabelo pra tapete vermelho. É isso aí, Marta. Depois de muitas horas que eu fiquei de cachiga aqui no salão, o resultado final, né? É o cabelo cacheado natural com mechas. É mechas? Isso, eu usei duas técnicas, duas técnicas daquilo que eu falei, foram as hexanas e um pouquinho de ombro e hair, só pra dar uma iluminada mesmo nessas pontas, né? E trazendo um pouquinho do meio da raiz pra baixo, segmento, até as pontas. E dando esse efeito bem maravilhoso aqui, bem praeiro, uma coisa assim, bem verão. Olha, eu confesso que eu estava bem nervosa, mas eu gostei porque ficou bem suave. Bem sutil, não ficou aquela coisa gritante de loira, se eu estava morrendo de medo, né? Acho que eu fiquei enchendo o saco bastante com isso. Mas eu gostei bastante, né? Acho que uma vez loira, sempre loira. Eu vou fazer mais vezes. Com certeza. Uma vez que a gente faz, sempre a gente vai querer estar sempre fazendo. E a ideia é sempre legal, a gente está sempre trabalhando assim, respeitando o benefício que a cliente te oferece. E você, acima do seu conhecimento como profissional, está fazendo um grande trabalho, tendo um ótimo resultado como esse cabelo. Um cabelo super fecho, com um corte também, que eu dei um acabamento. Super legal, bem desconectado, sem tirar no comprimento do cabelo dela. É isso aí, meninas, morenas, de cabelo cateado, cabelo crespo. Corre aqui, que o Fernando faz uma técnica especial para você. Fernando, muito obrigada. Adorei passar esse dia inteiro com você aqui gravando. E até a próxima. Beijo, tchau, Marta. Ok, tá aí então, Slane, um beijo para você. Ficou maravilhosa. Mais ainda, né, Slane? Super beijo. E volte, viu, menina? A gente sente a falta das suas matérias aqui no programa, tá? Beijão para você. Olha, acesse aí o nosso canal no YouTube, youtube.com.br, Programa Marta Costa, tudo junto com as iniciais maiúsculas, certo? Clique em inscrever-se no canto superior direito e você vai ter todos os nossos programas lá. O programa é inteirinho, gente, mas se você quiser ver só uma matéria, também tem. Então, tudo que foi feito nesse programa durante esses três anos está lá no nosso canal no YouTube. Este programa aqui, ó, que eu estou fazendo aqui hoje com o Ederson, amanhã já vai estar lá. Olha que bárbaro. Então, você vai querer ver a receita de novo, por exemplo? Vai estar lá no YouTube. Então, acesse, fique à vontade, inscreva-se lá no nosso canal. Certo, meus amores? E mande suas mensagens também no WhatsApp da TV aí, ó, para o programa Marta Costa, para a nossa equipe, sugerindo pautas para o programa, mandando recadinhos para os profissionais aqui, 8847-9895. 8847-9895 é o telefone do WhatsApp. Para você mandar o seu recado, está passando aí na telinha. Isso, anota e manda. Manda aí um beijinho, um coraçãozinho. Eu adoro receber o coraçãozinho. Só não gosto quando vem aquela carinha vermelha de bravo. Um beijo para todo mundo que está aí nos acompanhando. Vou para o intervalo e volto para a gente, junto com o Ederson aqui, desenvolver essa receita maravilhosa. Já está dando água na boca. Tchau, tchau, tchau.